A professora coloca a ordem na turminha, é preciso fazer bonito nesta visita importante. Elas são crianças de 3 a 5 anos e estudam no Centro Educacional Irmã Palmira Garcia, da Rede Municipal de Uberlândia. Depois da fila indiana, é hora de cumprimentar os donos da casa. O primeiro contato intimida um pouco, mas logo a timidez é descartada e as crianças fazem a festa à moda caipira. E aí sim, crianças e idosos repartiram o momento. Para visitar os velhinhos e fazer a apresentação. Eu dou todo o trabalho de empreendimento, todos os velhinhos. Eu gostei de estar lá no palco, dançando para ele. O projeto Todo Mundo Trabalhando Pelo Desenvolvimento é baseado no ato voluntário. As crianças aprendem o sentido de ajudar o próximo e a valorizar a terceira idade. Esse mês é o mês do voluntariado, né? E a gente resolveu trazer as crianças aqui para estar mostrando o que é ser solidário. Aí cada criança trouxe um litro de leite da sua casa para estar trazendo aqui para os idosos. Para estar mostrando para eles essa responsabilidade. Porque eu acho que essa responsabilidade começa desde pequeno. Esta nutricionista trabalha com o bem-estar dos idosos. E diz que este tipo de visita é uma contribuição importante. A interação da criança com o idoso é super importante. E é uma volta deles também ao passado deles, né? E alegria de ver a alegria das crianças. Legenda Adriana Zanotto